A CIDADE NO BRASIL De todo mundo com a minha, dos capitães Foi difícil chegar onde eu estou hoje Tive que acreditar muito primeiramente em mim E acreditar que eu podia ser um capitão da areia E sentir na pele um pouco também o que é ser menino de rua Quando eu entrei ali eu me vi naquelas crianças No desejo, na curiosidade Em crianças, vamos dizer, atores espontâneos Porque esses atores foram escolhidos nas ONGs Nos órgãos de disciplina de Salvador Pra mim está sendo muito importante representar Esse papel dos capitães da areia Que é uma coisa que ainda não... Quem está no poder ainda não conseguiu acabar Que é esse lance dos meninos de rua A gente faz coisas que os capitães fazem Então nós somos uns capitães, mesmo queira ou não E falar do meu personagem é um personagem... Poxa, duro, né? Nós somos ladrão mesmo e o que é que tem? Nós somos ladrão lá fora e você sabe disso, Ezequiel Roubar de amigo não é certo Eu sei o que é certo, mano! Tu não é meu pai? Estamos contando a história dos capitães Podemos até nos sentir como O encontro com eles me trouxe muito a minha infância E eu tinha certeza de que eu estaria entrando numa história Que mais que parecesse com a minha vida, era a minha história também E eles me deixaram bastante emocionado com aquele encontro A gente vai ouvir não a vida inteira Sirvo aquilo que as pessoas querem, mas não deixo que meu sonho seja corrompido E de que forma eu posso vencer meu sonho? Estudando, preparando o sonho, né? Não passando por cima de nada Porque se uma coisa é insuperável na vida, é honestidade Rapaz, a honestidade lhe leva uma distância enorme Tá todo mundo ali lhe bombardeando Mas essa sua verdade, a sua honestidade Ela é inatingível, é uma coraça Não lhe abava Muitos de nós aqui somos sofredores A gente tem de morar em bairro pobre, periferia E eu acho que isso é que toca, né, velho? Muita gente aqui já passou por muita dificuldade Na nossa comunidade Só por a gente estar aqui eu acho que é uma vitória Eu acho que quando a pessoa quer conquistar uma coisa A pessoa vai de peito aberto Como eu vim e hoje eu estou aqui Vamos dizer que eu seja Cabo da Areia Porque os capitães são vocês Vocês vão me guiar